Música Era a tua mulher? Hã? Era. E a minha mulher ligou-te por aqui? Liga para ti, te dar uma atenção. Olha, fó nisso. Onde para te dizer já que a tua mulher está um bocado gordita, não? Então, paciência, são coisas da vida, não é? Isto é ao contrário. Geralmente, depois do casamento, quem engorda são os homens, no meu caso, sou a minha mulher. Não, mas quando eu digo gordita, digo, não é? Daquelas que quando pisam alguém já não dizem desculpa, dizem descanso e em paz. Sim, e depois, qual é que é o problema? É, tá, desculpa, a tua mulher está de tal maneira gorda, quando anda para trás faz ti, 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 ti. E qual é o problema? Eu gosto dela na mesma, não é? Mais vale ter uma mulher assim, mas é bonita, não é? Como a tua. Eu não sei se ela é feia ou se foi o pescoço que o vomitou, não é? Olha, mas se calhar começávamos a dizer esta conversita, não? Uma conversita, não. Então, se estivesse para ir a falar da minha mulher, não é? Quer dizer, não é? Pá, gosto dela. Mas podes falar da minha. Pronto, mas gosto da minha mulher, podemos falar da minha mulher. E da minha não gostas? Hã? Na minha não gosto? Gosto, gosto bastante da tua mulher. Não, gosto muito da tua. Pronto. Mas agora deixa-me o teu telefone. Peraí. Deixa-me o teu telefone. Que hoje vim, eu acho que eu tenho um batizado, por isso é que venho assim. Ah, burro, ah, burro, por isso é que ela te ligou. Este é o meu telefone. Ah, e este é o teu? Este é o teu? Não, este é o teu, este é o meu. Estavam uns trocados, estás a ver o que é que dá? Não. E a deste não apareceu em tua casa a dormir por causa do telefone. Vá, vá-me sentar para conversar. Ah, tu o que é que tens para me dizer? Já viste, tinha que ser num programa como este, Mó 5 Sentidos, que nos tinham que pôr sentados os dois a falar, a falar sobre... Mas sucessa alguém que nós estávamos chateados? Não, não dizia ninguém que estávamos chateados, não é? Quer dizer, passámos a vida a viajar juntos, já falámos tudo o que tínhamos a falar sobre todos os assuntos e mais alguns, e agora sentámos-nos aqui para nós conversarmos os dois. Hora de petece de conversar, de quê? Diz lá. Tens um filme meu, pá, e há dois anos que não me devolves. Então e depois, qual é que é o problema? É, faz favor, procurares lá na tua extensa disco de All Night, onde é que está o meu filme? Pronto, então e diz-me tu lá, quantas vezes vais a minha casa por ano? Duas. Hã? Duas. Duas? Sim. Ah, e se duas ficar a dormir e emborrachar-nos e essas coisas todas agora? Só outra vez a falar da tua mulher. Não vais falar da minha mulher, pronto, agora. Mas agora, por exemplo, diz lá, antes vimos para baixo, foste-me buscar a minha casa ou não foste? Pois fui. E então porquê é que me disseste assim, olha, traz o filme? Pô, que tu és nojento, não queres que a gente entre na tua casa, porque tu veste a aspirar, ele sei o que, ele respira, ele arruma, ele arruma, aspira, está ali. Então porquê é que me disseste, traz o filme para baixo? Aliás, nós chegámos uma hora e meia atrasado, que eu disse, pá, tenho que dar um jeito à casa, pá, porque logo a minha mulher vai receber aqui a reunião da taparoeira e deixa-me pôr isto tudo limpinho. Exatamente. Pronto, mas agora estás-me agora a falar de uma coisa, que eu tenho um filme teu há dois anos, não é? E, quer dizer, vais várias vezes à minha casa e não me pedes o filme, não é? Isso é um bocado contrasensual da tua parte, não é? Aliás, tu próprio és um contrasenso. Fechão. E eu estou a imaginar, quando acabas o teu curso de direito, como é que tu vais encarar uma sala, de audiência que se diz? Deve ser. Pronto, com o seu doutor juiz e tal, tu vais conseguir falar a sério, é uma dúvida que eu tenho. Ou. Vais? Claro. Sim? Claro. És capaz de, por exemplo, num caso difícil que tenhas, usares, por exemplo, uma piada para desobstruir alguma situação? É, eu adoro desobstruir. É? Mas estás-te a imaginar? Fala comigo que é uma dúvida que eu tenho. Claro. Eu tenho orgulho em ti nessas coisas, de ser advogado e tudo. Também tenho, também tenho. Primeiro julgamento que foste fazer lá no teu estágio, mandaste-me uma fotografia, mandaste-me uma fotografia com a, tu com aquela bata toda preta, parecias... Era do colégio. É, parecias um pinguim. Era a bata do colégio. Parecias um pinguim de pregas ali, bonito e tal, não sei o quê. Esse é um gajo bonito. É um gajo bonito. Mas agora se acabas o curso que é para o poder... Tenho a pena destas orelhas, sabes? Sabe o que é que eu tenho as orelhas assim, não sei? Porque o médico, quando eu nasci, pegou em mim, onde é que eu fui-lhe visto? Exatamente. E eu fiquei assim. Mas podes passar em qualquer oficina especializada em orelhas, mete e tem os rebites, não é? Ou até iso uma casa de tatuagens, olha, vais ao Orfeu, e o Orfeu tem lá o rapaz que mete os piercings e ele espeta-te aí um piercing qualquer. Já tentei pôr cola. Hã? Cola. Cola. Mas não, pá, parece que não ando bem na rua. Parece que ando assim um bocadito desorientado, estás a ver? É que isto, parecendo que não, isto, o meu corpo já está alinhado. São os teus flaps. Exatamente. São os teus flaps, é, é. Então andas de carro, também orientas o carro com as orelhas. Não, não, não é? Não, é que a pessoa comeu na rua, estás a ver. Exatamente. Mas ficava bem, olha, eu tenho uma ideia para ti. Um piercing de cada lado e uma corrente a unir pela parte de trás, ficava aí cinco estrelas, não é?